A melhor maneira de regenerar sua coluna vertebral é fazendo o Yoga Namaskar. Ele traz benefícios para todo o corpo. O Yoga Namaskar é um sistema poderoso por si só. Ele ativa a região lombar da coluna vertebral de maneira extraordinária, fortalece os músculos ao longo da coluna vertebral, dando-lhe um reforço de modo que, à medida que a pessoa envelhece, o colapso da coluna vertebral que causa o pensamento dos nervos não acontece. E se já houver danos, a melhor maneira de regenerar sua coluna é fazendo o Yoga Namaskar. Ele traz benefícios para todo o corpo. O Yoga Namaskar é um processo muito simples e completo por si só. Para praticar o Yoga Namaskar, você precisará de uma condição estomacal leve, ou seja, aproximadamente uma hora e meia de intervalo após a refeição. Se você não atender a essa condição, por favor, não faça essa prática específica por enquanto. Agora, aprenderemos o Yoga Namaskar. Essa é uma série de sete passos. Ele demonstrará um ciclo completo. Por favor, observe. Fique em pé com os pés confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Mantenha os braços e os ombros soltos e relaxados. Olhos abertos. Concentre-se em um ponto à sua frente. Quando seu foco estiver firme, mantenha o Namaskar juntando as palmas das mãos na frente do peito. Essa é a posição inicial. Ao inspirar, leve as mãos para cima da cabeça. Ao expirar, leve as mãos para baixo, de modo que a parte de trás das palmas das mãos fique atrás do pescoço. Ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, leve as mãos para baixo na frente do peito. Esse é o primeiro passo. Você fará a mesma coisa, mas duas vezes. Segundo passo. Ao expirar, emite um som vindo da cavidade da garganta. Terceiro passo. Durante todo o tempo, seus dedos devem estar juntos, apontando diretamente para cima, mesmo quando você coloca as mãos atrás do pescoço. Quando você levanta as mãos, faça uma inspiração completa. Quando você as abaixa, faça uma expiração completa com o som. Depois de fazer isso três vezes, em seguida, agache-se. Quarto passo. Ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, leve-as para baixo, atrás do pescoço. Ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, leve-as para baixo, na frente do peito. Em seguida, ao inspirar, estique as mãos logo à sua frente, os dedos apontando para frente. Ao expirar, fazendo o som, traga-as de volta ao peito. Faça isso três vezes. Quinto passo. Ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, leve-as para baixo, atrás do pescoço. Ao expirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, abaixe-as na frente do peito. Ao inspirar, estique as mãos à sua frente. Ao expirar, de volta ao peito. Mais uma vez, sexto passo. Inspire, mãos para cima. Expire, para baixo. Inspire, para cima. Expire, para baixo. Inspire, mãos estendidas. Expire, mãos ao peito. Agora, sétimo passo. Ao inspirar, estique as mãos para frente. Traga os joelhos para o chão. Incline-se para frente e coloque a testa no chão. Estique os braços acima da cabeça. Apoie as palmas das mãos no chão. Coloque as mãos juntas, de modo que os polegares e os dedos indicadores se toquem, formando um triângulo. Os cotovelos devem estar levemente flexionados. Esse é o balasana. Permaneça nessa posição até que sua respiração se estabilize, ou por um mínimo de dois minutos. Em seguida, levante-se gentilmente e volte à posição inicial. Isto é um ciclo de Yoga Namaskar. Observaremos algumas modificações e correções. Se você tiver dificuldade para se agachar, você pode colocar um apoio de cerca de meia polegada ou uma polegada de espessura abaixo dos calcanhares e agachar-se, garantindo que os pés fiquem paralelos um ao outro. Para algumas pessoas, ao colocar as mãos atrás da cabeça, os dedos estão apontando para trás. Os dedos devem estar apontados para cima. Além disso, a cabeça tende a se inclinar para baixo. A cabeça deve estar reta. Não mova as mãos muito rápido ou casualmente. Deve haver uma leve tensão nos braços enquanto você faz o movimento. A cabeça devem estar apontado para baixo.